De volta com a sua revista eletrônica diária com uma pergunta pra você que está em casa. Você já foi a um restaurante que cobra taxa de desperdício ou por perda da comanda? Se sim, olha essa dica. O Procon do Acre alerta os consumidores e diz que essas ações são ilegais. Confira mais detalhes na reportagem. Almoçar em um restaurante, pelo menos de vez em quando, faz parte da rotina de muitas pessoas. Mas o que fazer quando você deixa um pouco de comida no prato e se depara com aquela placa que fala da taxa de desperdício? Ou quando você recebe a comanda do restaurante e descobre que se você perdê-la, terá que pagar mais uma taxa? É aí que entra o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon no Acre, o Código de Defesa do Consumidor condena esse tipo de cobrança considerada abusiva. Porém, mesmo a prática não sendo legalizada, alguns consumidores acreditam que a cobrança da taxa de desperdício é válida. Hoje nós estamos numa situação meio complicada no mundo que nós não podemos desperdiçar comida. Você paga 15 reais para você comer à vontade. Você vai pouco, você não aguenta comer, quer dizer que é prejuízo, alguém vai ficar sem comer. É que é um incentivo a não desperdiçar alimentos, né? Mas quando o assunto é taxa por perca da comanda, a cobrança diverge opiniões. É válido porque se você entra, está escrito ali, tem que tomar cuidado, é válido, senão o mala, porque mala tem, não tem? O mala entra dentro do restaurante, come 50 reais, perdeu o comando. O que você comeu? Um pastel, uma coca, não. Não, isso não, eu acho que isso é injusto, né? A pessoa não pode, né? Porque perder, todo mundo pode acontecer, perder, né? Mas você ter que pagar um tanto desse, quanto dinheiro, acho que já é um abuso, né? Em ambas situações, o PROCON alerta, os consumidores precisam buscar seus direitos. Não existe nenhuma autorização, nenhuma lei que autorize a cobrança dela e o CDC proíbe essa cobrança, como dispõe o artigo 39, considerando uma taxa abusiva. Se o estabelecimento insistir que ele pague o valor, ele pode pedir a nota fiscal, o comprovante desse pagamento e depois ir até o atendimento do PROCON na OCA e ele vai ter o direito à restituição em dobro do valor pago, porque é uma cobrança indevida. Dade, novo céu no município de Altazes, que fica localizada no interior do Amazonas, comemora a inauguração da fábrica de laticínios, consolidando a pecuária leiteira na região. Cofre os detalhes na reportagem. Um sonho de mais de dez anos foi concretizado nesta sexta-feira. A fábrica de laticínios vai processar 50 mil litros de leite por dia, 20% da produção de todo o estado do Amazonas. O presidente da cooperativa de produtores leiteiros de Altazes, Manuel Maia, disse que essa realização não seria possível se não houvesse a determinação de todos os cooperados. Quando nós montamos a cooperativa, conseguimos registrar ela, nós tivemos uma ideia o seguinte, não somos ninguém, não vamos alugar nenhum se nós não tivermos conhecimento. A partir do momento em que a fábrica começar a funcionar, os consumidores poderão ter em sua mesa uma variedade de laticínios, do requeijão ao queijo ricota. Iogurte e manteiga também fazem parte da lista de derivados do leite, produtos que sairão do novo empreendimento. É a profissionalização do setor, na opinião do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, Muni Lourenço. É o setor que avança e mostra que o Amazonas pode ser também, não só o estado do Distrito Industrial, do Polo Industrial de Manaus, mas também um estado produtor de alimentos para a sua população. A fábrica que foi construída em três anos custou o equivalente a dois milhões de reais, um milhão e seiscentos mil de financiamento bancário e o restante dos cerca de 45 cooperados e 23 agregados. Instituições de fomento ao agronegócio ajudaram na preparação de mão de obra e no planejamento. Capacitar e qualificar os trabalhadores do setor primário, na área tecnológica, de gestão e qualidade da produção, é o caminho para tornar o empreendimento rentável, afirma o superintendente do SEBRAE no Amazonas, Nelson Rocha. Isso nos traz motivação, nos traz a certeza da realização, a certeza de estar no caminho certo para trabalhar para um Amazonas melhor. O crescimento da agricultura e pecuária aponta para a interiorização da economia, um processo necessário para o Estado do Amazonas, que não pode depender única e exclusivamente do setor industrial, explica o empresário José Azevedo, que prestigiou a inauguração da primeira fábrica de laticínios do Estado. Está comprovado com isso que nós vemos aqui, que o caboclo do interior, o nosso caboclo é um homem capaz, tem que dar oportunidade para ele desenvolver as suas habilidades, está aqui. O primeiro setor no Amazonas representa hoje 7% do produto interno bruto da economia local, segundo dados do IBGE. Um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Novos cenários econômicos estão surgindo para os trabalhadores do campo, que diariamente derramam seu suor sagrado pelas terras amazônicas, onde a tecnologia, aliada ao conhecimento, caminham para a consolidação do desenvolvimento sustentável na região. Eduardo Braga anunciou que vai concorrer ao governo do Estado do Amazonas nas eleições deste ano. Braga já governou o Estado em dois mandatos, de 2003 a 2010. O líder do governo no Senado anunciou a pré-candidatura durante visita à sede da rede amazônica. Braga revelou que já articula alianças políticas para o pleito de 2014. Eu, de certa forma, me sinto convocado pelo povo a participar desse debate. Me coloco efetivamente como pré-candidato. Obviamente que nós estamos na fase da articulação, é preciso construir alianças partidárias, é preciso construir um projeto de governo com o povo. Eduardo Braga ainda comentou a última pesquisa da Secretaria de Aviação Civil que colocou o aeroporto internacional Eduardo Gomes como o segundo pior do país. Ele disse que está otimista com relação às obras e garantiu que mais investimentos serão feitos para melhorar a qualidade do aeroporto. Eu estou otimista, acho que o aeroporto ficará pronto antes, portanto, do prazo da Copa do Mundo e haverá, obviamente, grandes investimentos que farão com que este aeroporto melhore a sua qualidade, melhore a prestação de serviço e que o nosso povo seja mais bem atendido. Eduardo Braga governou o Amazonas durante dois mandatos no período de 2003 a 2010. mesmo após a oficialização da candidatura, ele deve permanecer na função de líder do governo no Senado, onde atua desde 2012. Obrigado. 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 Obrigado.